Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e o Fauru Beto está aqui comigo para a transmissão desta partida. Silvio, até se o jogo for ruim, vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo é sempre um jogo. Hoje, sem dúvida, teremos um chocasso aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. O que deve acontecer e tem que ter alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Guarda sua pista e começa a partida. Bernard Barca. Manu, Manu! Uma defesa monstruosa. Que maravilha! E agora, Balão? O que você vai fazer com o neném aí, hein? Vai dar banho nele? Que bolacha! E agora, a vaca não foi pro brejo, num short. O gol dava madurinho, madurinho. Nesta aqui, uma boa chance pro contra-ataque. A forma! Ih, o treinador colchou o pé da orelha ali no bolo, porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte, o Caldo poderia ter entornado, hein? Meteu no meio da defesa! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa, depois de uma bela bola enfiada. Isso aí, isso aí parece um bailarinho. Dá uma olhada, olha só. Meteu o pico lá pra frente. Meteu o pico lá pra frente. E agora, a gente já abatou a bota. Cargou. É, lá foi, tá bom. Isso aqui é pegar na veia. Uma bela tentativa. Tá certo, tá certo Tô no chão, dificulta a defesa Olha que chace pra chutar Não quis saber da conversa Meteu o bico, né Tô começando ele, vai, vem Ele fez a foto, certinho, certinho Amarelou pro cidadão ali E ele não pode reclamar de nada Ele deu um chute forte pra frente Bateu pra frente Mas, mas perinho Beleza Segura o suco logo, é que ele não vai parar não, hein Tá lá dentro Agora é que eu quero ver E aí O gol está dado aí no primeiro golpe. O gol fez o passe por entre os zagueiros, limpou a jogada e saiu bonita. Está espertando esse moleque aqui? E você não está achando esse passe aí cumprido demais. Não está de brincadeira não. O cara joga e joga a sério. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Lá vai bola! Mandou um sapato de muito longe. O cara está no guia inspirado, hein? Nossa, mãe do céu! Está saindo um gol atrás do outro! Isso é que é tempo de bola. Sobe se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? O Golo Nencio Liene. Tomou a bola sendo sensacional do passe. Vai na samba! Vai na samba! Bateu na criança... ...outra chance! Foi nele! Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola, se não foi Se ficou parado, se foi nela Mas o fato é que no Merckley quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou Três gols do homem hoje A defesa não vai dormir direito hoje Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro Tocou com a cara 3 a 0 Agora, agora, agora eu quero ver Fazendo alguma coisa? Tem que trabalhar melhor essa bola, hein? Aqui de cima Dá pra ver como o time tá todo desorganizado Oh, mãe do céu Desceu o Sarrati O juiz aponta ao centro, quer dizer o quê? Acabou o primeiro tempo 3 a 0 3 a 0 Foi o primeiro tempo A pinta ao juizão Está valendo Vamos para o segundo tempo Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo E aí, seguridade Tomou a bola na categoria E ele acaba recuando essa bola pro meio do clima É complicado Cachudo, ele foi com o cubo, abriu a caixa de ferramenta E aí, segurar ele, onde é que ele vai parar? Precisa um pouquinho mais de treino, hein? Pra fazer esse título de compra, professor Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Mas no caso aí, ele se livrou mais da bola do que chutou Manda lá pra frente, cidadão Aí não Eles estão pegando o clica da defesa e do ataque Tá sabendo uma coisa? Esse futibaldinho burocrático aí não vai dar nada, moçada Chegou na hora certa Leccioliani Ainda não vai dar nada Ali não tem jogo É um guardão, meu Montonta do daço Bumino malandro Finalização com classes Quantas bases de décadas vão jogar em cima do caixão, hein? A bola veio com muito veneno O goleiro, quer saber de uma coisa? Não sentiu, nem nem o venquinho dela Que bomba, que pancada e que precisão do chute Lindo gol Agora sim, vamos fechar o campeão Dá aquele batinho da miúva e vamos de bola E bolaça Boca em bala, joga aqui no fundo do gol Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela Mas o fato é que merda ele quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí Vai pra você, vai que você tá solito, solito Se manda Esse, meu amigo, é o chamado ponto sem ar Esse cara chutei um belo tiro Ô professor, você não fala que é caque, que sabe de tudo Como é que era uma bola dessa? O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo, é ele Fernandinho mesmo, tá pra zona do Agrião Provou a bola Lecholiani Bernard Rato Vai tentar entrar pelo meio, mas não tem ninguém Corte pra ajudar, meu Deus do céu, que sacrifício Bate logo esses cartéis, cidadão Mete lá no meio do pagode, não fique inventando bota não Tomou a bola lá pro centro do oceano Bernard Rato Jogaram a bola ali, na direção da cozinha do adversário É isso, bonitão Tomou a bola na Catilho Um lançamento comprido ali do lado do campo Era o sexto gol, rapaziada já tá vacalhando Uma aula de contra-golpe Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão Lecholiani Eles estão tomando o quinto da defesa e no ataque E um сейчас Umываем pro carinho Jogaram a bola Mas uma bola O poderão tentou encontrar alguém lá na frente. O poderão tentou encontrar alguém lá na frente. Passou um parafiga pelo alto. Não pode fazer, hein? Cara esquisita para o goleiro, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão que dificulta a defesa, hein? Vai que tudo bem de cabarelo. Que que é isso, da pessoa? Toca acima deles! E, 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 guardou! É... Talvez ele pudesse passar para o companheiro. Talvez ele poderia ter chubado antes, mas ficou muito mais bonito assim. Vem cá, a bola entrou. Méritos e palmas para ele, seu Silvio. Minha Nossa Senhora! Só eles à frente, quatro! Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Correta a alteração. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. É isso, bonitão! Tomou a bola da Clatiburi! Tá ficando aí um contra-ataque, é só saber no banco! Foi, 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 foi dele! Todo mundo tava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí, fizeram assim mesmo. E daí, deu no Guilherme. Passa perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol, Caixa. Vai começar tudo de novo. Agora, agora só tá faltando a rapaziada entregar a rapadura, hein? Foi, 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 foi dele! Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que ele queria e depois saiu para o abraço. Chegou firme. E chegando firme, às vezes, faz falta. Teve um lançamento muito bom ali, Ficou Nazário. Ficou Nazário. Quanto, o Fernando, são mais quatro minutos. Taga formado, são mais quatro minutos. Questionial. Busca Anny Rocha. Boa! Coimão. Pegou inscrição. Que boa, boa! É, não tinha como não marcar essa foto, hein? Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. O título está cada vez mais perto. Eles já estão na semifinal. Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias.